Música Salve, salve espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinite TV Hoje dia 29 de julho, quase finalzinho das férias Sexta-feira, é só falar de sexta-feira que você já pensa em balada Por isso tem aqui o Tifabro, hoje o nosso convidado, velho conhecido Falou em badalação, falou em Tifabro, não é Tif? É isso aí, sexta-feira, final de semana só começando É isso aí, boa tarde Tif Boa tarde, Roger Nossa nova contratação da Infinite TV, né? Está vindo a peso de ouro, né? Parece que o preço é quase o preço do Neymar Ah, só eu quem se aberta, né? Gente, tudo beleza com você? Muita balada esse final de semana? Ótimo Então, muita balada esse final de semana O último final de semana de férias A gente vai ter aqui em Serra Negra Closa de Pari, né? Que é a festa do Giordano, do Vinícius Pisa e do DJ Dedé E também vai ter em Jaguariu no show do Belo Que também está sendo super esperado pela galera Faz um mó tempão que estão divulgando E em Amparo, festival de inverno, com pitch ao vivo lá Na faixa pra galera Enfim, mais um monte que agora não me vem a cabeça Mas ó, você que queira conhecer o trabalho, essas baladas, agenda É só acessar www.viroufesta.com.br .com Só o .com Se entrar no .com.br, vai num bife de casamento vivo É possível É internacional O site do Ti já Tipo Facebook É, a gente vai falar já já disso daí Se você queira mandar pergunta para o Tifabre Liga aqui, 19 3842 1632 Ou através do e-mail, contato arroba infinitv.com.br Temos também a ferramenta do Twitter, arroba infinity, underline tv Eu vou ler aqui ao vivo pra vocês Agora, 16 horas e 9 minutos Vocês perceberam que a gente começou um pouquinho atrasado, mas tudo bem Chicão, boa tarde, nossa voz da consciência Boa tarde, Roger Boa tarde ao Ti Boa tarde aos nossos webespectadores Mais uma sexta-feira chegando Como você bem falou, né, Roger Cheio de eventos aí A nossa nova aquisição, podemos chamar assim O Tifabre que vai estrear aí na quarta-feira O seu programa Divulgando o seu site também Como é que é? Virou Festa Virou Festa.com Virou Festa.com Antigo site da galera Agora virou Festa.com E vai ficar linkado também com o Infinity TV, Roger Eu acho que esse trabalho de parceria que a gente está começando aí com o Ti Tem tudo pra dar certo, né O exemplo que nós tivemos aí da chamada Que foi feita no programa dele já Repercutiu muito bem aí nas mídias sociais E o pessoal na rua também comentando aí a chegada do Ti Espaço Democrático, Ti Aqui veio pra você Pra fazer a divulgação aí do seu trabalho Use e abuse do nosso espaço Adoro, use e abuse Obrigado, Chicão Tif, fala pra gente como é que começou essa história Nesse universo da badalação aí Tudo sem querer, Roger Cai, fui jogado Faz 10 anos isso já Faz 10 anos 10 anos atrás eu estava no colegial lá no Libere, né E daí a gente começou a fazer Não existia nada desses negócios de Twitter, Facebook, iogurte, nada disso Aí a gente começou a fazer foto E daí pra dividir com a galera na internet Pra cada um colocar no ICQ Nossa Você lembra disso? Eu fiz um sitezinho lá Que eu aprendi lá na escola mesmo Com o Ivanildo, professor de informática Aí eu fiz o sitezinho E a gente ia colocando as fotos lá escaneadas Não tinha nem câmera digital nem nada Só que daí junto com as fotos A gente colocou um mural de recados Que tá lá no site hoje em dia Chama Boca no Trombone, né E esse mural de recados Virou, virou, é Virou uma loucura A galera entrava lá, metia o pau no povo E começou a ser muito polêmico E ter muito acesso até fora do colégio Como se chama a atenção de outros lugares Aí eu fui convidado pra fotografar Pelo marquinho de subsolo Pra fotografar numa festa que ele ia fazer Lá no Serra Negra Esporte Clube Depois disso não parou nunca mais Só que não era intenção, não era nada O voto de partida foi esse lance da boca do Trombone Esse mural de recados É, foi as fotos ali A galera usava aquele lugar pra se comunicar Depois pra se xingar E assim, até hoje lá A gente tem cada bafafá Que sai um babado Confusão e gritaria É uma loucura Mas, mas é legal Mas ninguém assina o nome também, né Tudo anônimo, né Enfim E fala uma coisa Começou como site da galera, né Não, antes tinha um nome terrível Que era Galera Tim O endereço era assim, ó Galera Tim Sn O Kiko lembra disso, hein Kiko Galera Tim Como é que você não deixou o Kiko Fazer um negócio desse? Essa é pra aquela série Teu passado te condeira Assim como o Michael Jackson O meu também é negro, né Aí a galera tinha Sn.com.br Esse era o da Da época da escola Aí quando foi pra balada A gente começou a ter dificuldade O endereço era estranho O pessoal não entendia Daí a gente fez O tio Davi, meu tio Que o Kiko também conhece Ele que falou Não, vai mudar Tem que mudar Coloca o site da galera Aí também ficou horrível Mas a gente registrou Aí começou a ser muito conhecido Conhecido, conhecido Não dava mais pra trocar Aí você enjoou? Aí enjoei muito Não, eu nunca gostei desse nome É? Nunca Eu nunca gostei Mas não tinha o que fazer Porque já tava na boca do povo E não dava mais E aí foram 10 anos O site da galera Daí quando completou Esses 10 anos Agora em junho A gente trocou Pra virou festa.com E tá maior sucesso, né, tio Eu vi Eu vou pedir pro Chicão jogar aqui Pode jogar no monitor aí, Chicão Ficou bonito pra caramba O site, cara Aliás, você deu uma afinada também, né Não entome mais, né Você viu só? Eu tô mais maco do que ali já, né Tô parecendo um pirulito Aí vamos ver esse boca no trombone aqui É Você vai ver Se bem que a gente deu uma faxinada nele Ah, é? Tava dando muito problema Deu uma moderada É Mas aí tem uma galera que Ah, aqui que é o famoso boca no trombone É, aí você deixa seu recado Tava livre isso aí Eu não sei Eu sou muito doido Tava livre O pessoal entrava Digitava E clicava em postar Aí aparecia E fazia Opa Epa Aí agora Tá com moderação Então se for muito baixaria Não vai pro ar Nem encosta lá Meu, é muito legal Aqui tem agenda cultural, né Da região inteira Isso Aí tem A maioria das baladas, né Do Circuito das Águas Tão aí Os barzinhos também Que tem programação com música ao vivo Como é que funciona? As próprias casas te mandam a agenda? Ou você tem que ir atrás? Sim, sim Todo inicinho de mês Assim Finalzinho do mês Por exemplo Agora a gente já recebeu algumas Até o dia 3, 4 do mês A gente tá com a programação De todas as casas As barzinhos E daí a gente já vai soltando no site É o único site que você pode entrar Pra ver a balada do final do mês No comecinho dele Porque os outros Todos É só aquilo do final de semana Que tá lá E a gente não A gente disponibiliza tudo Beleza Pode tirar, Chicão, por favor Quantas visitas Tem que estar por mês No Virou Festa, Tia? Ah, eu fiz a cola É Eu nunca lembro Olha, a gente tem uma média De 25 mil visitantes únicos Por mês E a média de 85 mil visualizações Isso Vou passar a palavra agora pro Kiko O que ele manja desse negócio De site, acessos aí O que esses números significam, Kiko? É muita coisa ou não? Conhece pouca gente, o garoto? Conhece É uma audiência Quase um anônimo, né? Exatamente É uma audiência De dar inveja a poucos Ou melhor dizendo a muitos, né? Quem me dera, né? O Enfim de TV Já estivesse com esse nível de audiência Mas Essa parceria com o Chicão disse Ela veio pra Se solidificar O Tia vai estar desenvolvendo Algum trabalho aqui com a gente E consequentemente Um vai estar ajudando o outro E aí A nossa audiência também vai aumentar Mas não estamos longe disso não, viu Tia? Tá, tá Estamos lá Está chegando junto? Não chega junto ainda Mas estamos chegando Melhor eu correr atrás, então Tem que empatar, né? Tem que empatar pelo menos Porque, pô Valeu o passe do Neymar, meu Tem que empatar pelo menos na visitação Exatamente Só eu não estou sabendo disso aí, né? É com a minha mãe Chicão, boa tarde Quer ter alguma pergunta aí? Algum comentário? Sei que você já deu boa tarde Agora eu estou perguntando Se você tem alguma pergunta Eu estou meio... Não, eu acho que Se você não sabe, Roger O Tia foi meu vizinho, né? Você lembra disso, né Tia? Peraí, nem eu sei Você não morou na Avenida Castelo Branco ali um tempo? Sim Eu morava em frente Eu moro lá até hoje Chicão Chicão Você lembra uma gata amarela Você comprou uma gata sua, Chicão? Uma gata amarela que a sua mãe comprou A pituxa Uma vadia essa gata, Chicão Acabou com a nossa vida Nossa saúde Fiquei com alergia Todo pipocado Mas não teve culpa Então, naquele tempo O Tia já mostrava Essa desenvoltura toda E a gente até comentava Que via nele um futuro Nessa parte aí De promoção Mentiroso, nada Aí a gente até comentava isso Nessa época não fazia nada da vida Só tinha um fã-clube das Spice Girls Não fazia nada Fazia sim, fazia Eu fazia discussão Para o show da Xuxa É, para o show da Xuxa É verdade Eu não tava ônibus, cara Você não acredita É concorridíssimo Não tinha para Uma vez eu levei dois ônibus Para o show da Xuxa Para o planeta Xuxa E qual foi o melhor evento Que você promoveu já Que você divulgou Que teve maior divulgação Olha, eu tenho uma memória Terrível Mas a última festa de fantasia De Jagos de Lindor Que foi o último sábado agora Foi espetacular Bombona É Porque todo final de semana Duas, três, César Eu não lembro assim Uma Mas essa última festa de fantasia De sábado Foi sensacional Fazia muito tempo Que eu não vi uma festa Tão bem organizada Simples assim Não tinha ninguém Nenhuma banda Super, ultra Mega contratação Era uma galera da região Que a gente até tá Não cansado de ver Porque a gente curte Por isso que eles se apresentam tanto Mas eles sempre tão por aí No rancho Na hipocampo e tal E tava lá na festa Ou seja Nada de especialíssimo Simples Mas muito bem organizada Lotada E Enfim Gente linda Muita gente bonita Legal Eu não fui né Eu fui É Você queira mandar Sua pergunta Para o Ti Liga aí pra gente Agora ao vivo 38421632 Ou manda um e-mail Para contato Arroba Infini TV.com.br Ou manda no Twitter Arroba Infini Underline TV Hoje é sexta-feira Tá todo mundo Se preparando Pra balada Se cuidando Se cuidando Exatamente Ô Ti Você ainda é obcecado Pela Xuxa? Não Não? Não 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 Eu gosto muito dela Admiro ela com pessoa Profissional e tudo Mas não sou mais doidão Pela Xuxa Nossa Tem gente que vai me matar No Twitter agora Eu amo a Xuxa É melhor É melhor falar Eu também Eu amo a Xuxa Você não ama A maneira que a gente falou De semana passada Você não tem ela Chegou um e-mail aqui Roger Ô Chegou um e-mail aí Pro Twitter Ô Então olha a chance Que medo Você conhece o Leandro Torneiro? É meu irmão Um abraço dos seus fãs Lê, reju E só pra ti prago Hum É Joquinhas É O cara é muito popular Vai ser que nem O programa do Carlos Henrique Aquele dia Lá com o delegado Ninguém tinha mais lugar Enfim Ô Ti Você também colaborou Pra vários jornais Aqui da cidade Inclusive dois Que eu trabalhei Foi ela que vendeu a gata Ó É ela Essa mulher Que pipoca até hoje Comprei mais câmera Patrão É esposa do Chico Chega uma linda família Aqui gente Louras Alemãs Foram elas As causadoras Olha Que que é? Jornal Jornal Foi assim Comecei Você lembra do jornal Serra Negra? Vocês lembram desse jornal? Aí o Jorge Valente Acho que tomava conta desse jornal O Jorginho Aí ele me convidou pra escrever No jornal Colocando as fotos E tal Aí começou assim Super sem querer também E aí depois O jornal Não lembro se acabou Acho que acabou o jornal Serra Negra Você foi pro Cidade Daí eu fui pro Cidade A gente vive sem trombando É verdade Aí eu fui pro Cidade Daí eu Aí tinha um diretor muito chato Lá na cidade Aí eu não gostava muito É chato pra cacete Você gosta de Zé Luiz ou não? Não, né? Ele me mandou tirar foto nos lugares Que olha Enfim O melhor diretor que teve lá fui eu Aí rapaz Então Aí eu saí da cidade Porque eu não me dava ver Que esse diretor Ele era muito esquisito E a gente falou o nome dele Ele pode me processar Ah, que mesmo Tem um monte aí Mas não falamos sobre o nome E aí depois de lá Ah, não Depois de lá eu fui pro Serrano Fiquei um tempão Descrevendo o Serrano Aí depois Você, o Bob E o Renan Me convidaram pra ir pro Nova Visão Eu fui E joguei pra lá E depois do Nova Visão Aí é Daí o Nova Visão Parou E eu fui pro Agora, né? Acabei de chegar na revista Glamour E jornal dá uma visibilidade legal, né? Isso daí ajudou, né? Muito Porque assim Na internet Eu era muito conhecido Pelo pessoal mais jovem, né? Que é o público que é fotografado na balada O público que é o curioso Não foi pra balada Mas quer ver quem tava Então Essa galera me conhecia demais Quando eu fui pro jornal O pessoal mais velho começou a conhecer o meu trabalho E foi muito legal Porque daí facilitou pra muita coisa, né? Porque era gente grande vendo meu trabalho E é com esse pessoal que eu tratava Pra vender propaganda e tudo E todas essas coisas Você disse que virou tua profissão, né? Você virou de publicidade do site, Tia? É É que assim Através do site Eu fui encaixado em várias outras coisas Primeira coisa foi o jornal Depois eu fui Ali quase todo Tinha o subsolo aqui em Serra Negra, né? Lendário o subsolo E... Aí eu tava lá todo final de semana fotografando e tal Aí foi festa do site De aniversário do site, acho E aí o Marquinhos, proprietário Ele me chamou pra tocar Na cabine como DJ Escolhe umas músicas e bota aí A festa é sua e tal Aí eu subi e coloquei Uma coisa terrível Aí foi Mas a galera adorou E aí todo mundo começou a dançar E começaram a pedir pra eu tocar de novo Aí virei DJ Até hoje E... Aí que mais? E daí promoter também Agora as pessoas querem ligar a imagem do evento com o site comigo Então eu saio à frente de muitos eventos pra fazer divulgação Apresentador de TV, participante de reality show Radialista é uma loucura Você já tá rico, né? Não O pior é isso Não tô Bom dia, Roger Apesar de ser novo Podemos dizer que ele é um veterano da internet, né? É mesmo Porque ele tem muita história pra contar Eu lembro lá quando eu Tava lá no provedor Eu ia encher seu sábado DGL Net DGL Net Eu ia lá encher seu sábado O pessoal brincava com a galera DGL Lerda Entendeu? Ligava pra ele de madrugada De madrugada Me ligava Caiu a conexão Caiu a conexão Ali eu com isso Você quer que eu faça o quê? Agora Entendeu? Verdade Porque, ó Aquela história, Chicão Do Pio Otário Que eu sempre falo Essas coisas inovadoras Essas coisas novas Que a gente mistura O pioneirismo, né? E com um pouco de ser otário Então fica Pio Otário É o que nós estamos sendo de novo De novo Pio Otários Agora, ainda bem que eu tenho alguém pra compartilhar Que é o Chicão, né? Exatamente O Roger que tá aqui também Que abraçou a ideia E agora você que se jogou também Sempre o tio tá lá Mas é muito legal Mas eu queria que eu te falasse um pouco do programa dele, Roger Claro, claro Vou chegar lá Você vai chegar lá Tua pauta tá vindo Calma, calma Já chegou o Chicão furar minha pauta aqui Agora vem mais um furar, como é que faz? Mas, ó Antes de a gente dar intervalo Que na volta eu vou falar A gente vai falar só sobre o programa aqui Ô, o tio Você considera a região bem servida de opções de lazer e entretenimento? Ou seja, o que falta melhorar aqui em Serra Negra, por exemplo? Nessa área Então, muita gente fala Ah, eu não tenho o que fazer Serra Negra, o inferno, não sei o que Eu acho que é completamente contrário A pessoa não sai de casa e julga Sem conhecer A gente tem uns cantinhos ótimos Não só de balada Pra comer, sabe? Tem restaurantes ótimos Que daí você fala Conhece Não, não sei nem onde fica Pois é E sai abrindo a boca pro mundo E atrapalhando, inclusive Que outras pessoas iam conhecer a cidade Claro Já conversei com muita gente de fora Santos, assim Você tá falando com a pessoa Ah, você é de Serra Negra Falam que é fraco lá, né? Que é chato Que a cidade virou cidade de velho Mentira Tem muita coisa pra fazer Tem muito barzinho Festa todo mês A gente Não tem mais uma casa noturna fixa Mas isso é bom até Porque quando tinha A programação acabava enjoando Exatamente E ela ia ficando enriquecida E virou um perfil aqui na região, né? As casas noturnas não ficam muito Tem muito tempo, né? Geralmente é amparo mesmo Você vê a Warner lá Já foi É de um ano no máximo E aí depois fecha E eu acho que legal essa ideia Tipo, mansão A mansão ela faz uma vez por mês E é sucesso sempre Porque não dá pra enjoar Você chega a ficar com saudade da mansão Porque é só uma vez por mês Então são 12 no ano Vai, 14 Porque nas séries eles fazem um repeteco E é legal esse esquema E além da mansão tem outra Tipo, esse final de semana A closet party Ela tem, vai Bimestral Não é todo mês Mas sempre tá aí Além disso Tem o rancho Café-boteco Tem vários barzinhos Pra você passar a tarde Ou dar uma esticadinha na noite Pra depois ir pra outra balada E na região inteira A gente tem opção O baro é Ferversão total Águas de Lindóia também Tá me surpreendendo muito Tá muito bacana lá Enfim Hoje mesmo Em Lindóia vai ter o show Da Camila Moraes Da Fernanda Portilho E do Igor Rocha Que são os finalistas do Ídolos Da TV Record Vai ter hoje lá Num recinto grandão Vai ser um mega evento E a galera tem que prestigiar Não é que falta a programação Até sobra Falta a gente prestigiando A nossa programação Muita gente saindo fora Do circuito Pra pegar a balada Fora daqui Camila É Certo Vai dar um intervalinho A gente já volta Pra falar do seu programa O programa Vinião E debate Volta daqui a pouco Sabe como o Greenpeace Tá no seu dia Cuidando pros alimentos Transgênicos Serem rotulados Sabia que eles são Cheios de agrotóxicos Pra sugerir soluções Pras mudanças do clima Que andam dando susto por aí E pesquisando políticas energéticas Menos poluentes Como a eólica E a solar Pra você saber Se a carne que consome Está desmatando a Amazônia Pra cuidar que milhares De espécies Não sumam dos mares Nem da sua mesa Informe-se Participe Colabore Greenpeace.org.br Fala galera Pra comemorar 10 anos De muita badalação Na próxima quarta-feira Dia 3 de agosto Estreia aqui na Infinity TV O programa virou festa E pra começar Com chave de ouro Eu vou conversar Com a cantora Camila Moraes Uma das finalistas Do programa Ídolos 2011 Da TV Record Então não esquece Todas as quartas-feiras Às 19 horas A gente tem um encontro Marcado aqui na Infinity TV Tô te esperando hein Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada É onde ela irá ser mostrada A interatividade e a massividade da internet Possibilitam que sua marca viaja pelo mundo inteiro Indo de encontro com um universo sem limites Onde milhões de pessoas estão planificadas Esperando para ver o que você tem a oferecer E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços É muito mais barato do que você imagina Não lembra do passado Anuncie na Infinity TV Amigão Amigão Será que o senhor consegue ajudar? Pode ajudar aqui, cara? Mais um aqui que o negócio tá feio Com dor eu estava fraco Eu achei que o senhor estava malhando aí Não tem um esforço para fazer um negócio Nossa, fica aí sozinho então O planeta precisa do planeta O Greenpeace O Greenpeace precisa de você Junte-se a nós Opa, será que o senhor consegue ajudar aí? É? Tomba mais que a força é menos Opa Até que o senhor é forte Mas tem que dar uma malhadinha mais um pouquinho Falou Concorra um final de semana em Ubatuba Com direito a acompanhante café da manhã Participe da nossa promoção Eu assisto a Infinity TV Entre em nosso site Clique na aba Contatos Preencha com seus dados E no grupo Mensagem Digite Quero participar da promoção Eu assisto a Infinity TV Aí é só clicar em enviar Pronto Você já está concorrendo Sorteio dia 30 de agosto Ao vivo Durante o programa Opinião Debate Oferecimento Revista Guia do Turista E Hotel Vila de Capri Vila de Capri Vila de Capri No lugar de qual dos dois você quer estar? Drogas destrói você e o seu futuro. Drogas destrói você e o seu futuro. Quarta-feira, próxima quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Manda sua pergunta aí no nosso telefone, 19-384-216-32, e-mail contato arroba-infinity-tv.com.br ou através do Twitter, arroba-infinity-tv. Ô, Ti, o que é? Promoter, divulgador, arroz de festa, o que é a sua profissão? Sim, lá. É tudo, talvez com o tempo agora. Nossa, é uma coisa doida. Já tá passando... Não, desculpa, eu te cortei, né? Não, pode falar. O programa é seu. Tá passando a programação nossa, o Missão Destino, que você gravou no passado, né? Foi. Como é que você teve essa ideia e como foi a repercussão, já que você deu entrevista até pra um multishow, né? GNT. GNT? Foi no GNT. Nossa, você tá errando tudo. Foi assim, eu e a Tati, que também tá no Missão Destino, a gente queria viajar, mas a gente não sabia pra onde ir, pra que lado ir. Daí a gente falou, que a gente é meu lelé, né? Daí a gente falou, vamos sortear? Daí ela veio com uma ideia de um cara, não sei se é TV ou revista, jornal, não sei, que ele tem um mapa do estado de São Paulo preso numa parede, ele joga toda semana, ele joga um dado e acerta uma cidade. E aí ele vai viajar, aí eu acho que, não sei se é uma resenha com foto ou vídeo, eu não sei, é ela que viu. Aí ela me contou essa história. Daí eu falei assim, ué, vamos fazer igual lá. Vamos, mas vamos fazer o Brasil inteiro. Falei, ah, como você é doida, mas vamos, né? Queria ver se fosse parar no Acre lá. Ah, mas foi, até que a gente ficou, né? Próximo disso, né? Ali, daí a gente pegou, no mesmo dia, a gente pesquisou na internet, achando no site dos Correios. Todas as cidades, 5 mil e tralá lá, aí a gente imprimiu e ficou recortando. Pique, 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 pique. Aí depois a gente jogou tudo dentro de um pote de azeitona, sabe? Aí a gente foi sortear. Quando a gente sortiu, a gente era umas 4 horas da manhã, mas a gente tava olheira, assim, cansado, papelé dela. Aí a gente sorteou, caiu. Palmas de Monte Alto, Bahia. Gente, o que que é isso? A gente jogou no Google, né? Salve o Google. Jogou no Google e em web, né? Escrito. Tinha uma notícia que um cara tinha roubado uma galinha e tinha sido preso. E em imagens, um conjuntinho de casinha popular, todo coloridinho, assim, uma rosinha, uma laranjinha. A gente, o que que a gente fez? Você acha que a gente ia pegar? Não, vamos dormir. Aí no dia seguinte eu acordei, antes dela, e fui lá pesquisar mais. Aí eu descobri gente, assim, pelo Orkut e tal. E aí eles começaram a passar foto, história da cidade, e a gente descobri que a cidade era muito legal. Mas que era no meio do nada. Aí vocês arrumaram uma louca pra ir junto com vocês, né? Daí chegou Camila e Zay na minha casa, que também é meio doidinha. A gente contou, ela... Tô dentro, vou com vocês. E daí chegou mais um pessoal em casa, e aí eles deram uma ideia. Nossa, meu, muito multishow isso? Vocês não gravam? A gente pegou o filmador, levou, e começamos a gravar tudo, desde o aeroporto até lá. Daí a hora que a gente chegou, a gente dividiu tudo em episódio. Ficou muito legal. Viou febre na Infiniti TV. Tá passando a nossa programação. Que dia que é, né, mano? Toda terça, não é? Terça, seta. Que episódio que a gente tá no sexto? É, acho que era o sexto episódio. Tá, tamo passando o sexto essa semana, semana que vem vai entrar o sétimo. O sétimo é uma comédia, numa cachoeira, com o bebê, o gipeiro mais louco. Que eu conheci, né? Mas e aí, como é que era a cidade lá? É bem do interior da Bahia mesmo, né? Não, primeiro que a gente pegou o avião, aí naquele negócio tem que... mochileiro, né? Vamos economizar. Aí a gente optou por um voo de Campinas com conexão. E daí a gente fazia... Olha o nome do aeroporto. em Belo Horizonte. Você sabe qual é o nome? Confins. Calcula, imagina isso. Realiza isso. A gente ficou uma hora... A gente ficou uma hora lá em Confins, em Belo Horizonte. Daí a gente foi pra lá. Vai, umas duas horas e meia de voo. A gente chegou em Salvador, a gente foi um táxi até a rodoviária, correndo pra comprar o bilhete, que só saía um ônibus. Ninguém sabia o horário. Só saía um ônibus pra essa cidade. Mentira, não tinha nem ônibus pra essa cidade. Era pra uma cidade vizinha. Nossa. E faltavam 12 horas pra sair o ônibus. E o ônibus, ele demorava 12 horas pra... De Salvador até a cidade vizinha. A Palma de Montial. Jesus Cristo. Aí a gente foi, dormiu num motel lá, perto da rodoviária. No primeiro, não queriam deixar a gente entrar de jeito nenhum. Eles falaram, não pode entrar de três. Aí, não pode entrar sozinho. Então, não tinha como. Daí a gente subornou a moça. A gente, olha, a gente compra um enxoval, ela tá na grávida. A gente compra um enxoval da sua filha. Pelo amor de Deus, deixa, a gente precisa dormir, a gente não tá aguentando mais tomar banho, pelo amor de Deus. Aí ela deixou. A Tati foi pra um, eu e a Camila. Foi o máximo. A gente dormiu na cama redonda pela primeira vez com a Camila Izar. Minha amiga irmã de infância. Aí, bom, daí a gente dormiu, daí a gente acordou meio que no horáriozinho do ônibus. Daí a gente foi. Gente, o ônibus, uma desgraça. Não era bom o ônibus. É que a empresa... Aí, o ônibus era legal. Aí o... Aí levou 12 horas de viagem, daí a gente chegou em Guarnambique, a cidade de vizinha. Como se fosse um paro e Palmas de Monte Alto fosse Serra Negra. Daí a gente chegou nessa cidade de vizinha, e aí os caras... A gente já tinha ficado dois amigos de todo mundo, né? Aí os caras do ônibus falaram assim... Aí eu acho o ataque... Enfim, um falou assim, preciso muito tomar um banho, não aguento mais, isso aqui. Ih, filho, banho não tem aqui não. Fazem oito meses que não chove, não tem banho, só tem água, só tem água no hospital. Aí todo mundo, não tô legal, né? Querendo ir pro hospital. E... E daí, de bom que tinha o hospital, pelo menos. Daí a gente descobriu que não tinha nenhum ônibuzinho, nenhum transporte da cidade vizinha pra Palmas de Monte Alto. E aí, a missão ainda não tinha sido cumprida, porque a missão era o destino. E a gente ainda não tinha nem... Não tava nem perto. A gente pagou um táxi, o Ribamar, sensacional o Ribamar. Aí a gente foi de táxi até a Palmas de Monte Alto. Daí quando a gente chegou na pensão, que a gente não conhecia, não tinha foto na internet, não tinha nada. Isso aí é luxo pra Palmas de Monte Alto. A gente só falou com a mulher no telefone. Ela dormiu. Eu tava falando com ela no telefone. Reserva pra gente não sei o que. Alô? Ô, meu filho, eu tirei um cochilo aqui. Essa cidade é calma. É, cidade é calma. Uma loucura. O que? Ainda bacana. Aí a gente chegou, era assim, uma casa no meio do nada. Era uma avenida larga. Sabe aquelas coisas que a gente vê na televisão? Tipo, cidade cenográfica, no Projac, essas coisas. Toda de pedrinha, assim, tudo pequenininho. Aí aquela avenida enorme, não passava um carro, uma lanchonete bem no meio da rua. Sky Lunch, se chamava. Porque tinha Sky no negócio. E uma TV de plasma enorme. era o único lugar. O cinema, lanchonete, tudo. No mesmo lugar. Aí a gente chegou lá na pensão. Aí a dona da pensão recebeu. A gente foi mostrar o quarto. Gente, era muito simples. O banheiro coletivo. Daí eu perguntei, quem é que se hospeda? Aquela, ah, é só caminhoneiro da Coca-Cola. É só o povo aí que passa pela cidade pra trazer umas coisas. E a gente fez, meu Deus, eu tomo banho. E o chuveiro não era. Era o único banheiro. Não, eram dois banheiros pra dividir em todos os quartos sem água quente, sem nada. Sem box, sem nada. Pensa, uma coisa rústica. Aí, era isso. Daí, a gente foi conhecer a cidade, Roger. A gente descansou um pouquinho e foi conhecer a cidade. A galera olhava pra gente. Tipo ET, né? Não. Gente, olha, teve uma hora que a Camila e a Tati passaram e a Tati, ela tem aquele cucurucu aqui, raspado, aqui ela tem cabelo só em cima. Daí ela faz um coque e fica todo raspado. Aqui, moda. Última tendência em Paris. Lá, as duas meninas, a gente passou, as meninas assim, sério? Eu falei, eu acho que a gente é diferente. E aí ninguém, a gente falava bom dia, boa tarde, todo mundo baixava a cabeça assim e meio que fugia da gente. Aí, beleza, anoiteceu, acabou a força. Não tinha água, isso mexeu com o negócio, acabou, não tinha. Em escuridão, você só via a gente falando e a gente foi com o boteco. Aí ninguém via a gente no boteco, então era ok, era tranquilo. Aí a gente começou a fazer amizade com a galera, daí a gente começou a reclamar de fome, porque a gente não tinha comido, tomado água, só cerveja, né, no boteco. Aí a galera matou galinha, daí eles ficaram amissíssimos da gente. Mataram galinha, deram pra Camila, eu passo a fome na hora, vê a galinha, nossa, ficou terrível. Aí passou a fome, mas a Camila comeu, quis mais comer. Mas foi divertidíssimo. Ô Tim, conta pro nosso espectador, pro seu espectador aí, como é que vai ser o programa que você vai fazer aqui na Infinity? Então, o programa vai ser uma extensão do site, né, o nome até o mesmo, é o Virou Festa também. E nele a gente vai receber convidados que são personalidades da noite no Circuito das Águas. Então, bandas, cantores, DJs, olha ali, e promoters também, tal, pra conversarem aqui com o pessoal, mais ou menos esse esquema, o pessoal vai poder mandar pergunta via Twitter e tal, a gente vai deixar essa galera mais próxima de quem curte o show ou o som dos caras, tal. E, além disso, a gente também vai mostrar, como não só a gente mostra as fotos do pessoal na balada, aqui a gente vai mostrar vídeo, né, pra galera ter uma noção. Muita gente pedia, tira a foto pra gente ver o tamanho que é, porque a gente não vai pra balada e quer saber como é a mansão, como é, e com o vídeo a gente vai poder mostrar isso. Então, a gente vai estar mostrando a festa através do vídeo e com um slide de foto pra quem apareceu no site também aparecer aqui. Além de muitas outras coisas. Com a produção do nosso querido, da nossa querida voz da consciência, o Chicão, né? Chicão, use a buze. Alguma pergunta para o Tifabra, hein, Chicão? Não seria a mesma pergunta, Roger, eu acho que é mais a expectativa da estreia do programa dele mesmo, ele já veio aqui, já escolhemos o cenário, né, Tif? Um cenário bastante alegre, ele quer fazer num outro formato, né, o programa dele, então a expectativa realmente é muito grande pela estreia aí do programa do Tif, e começando, né, Tif, com a Camila Moraes, né? Exatamente, quarta-feira. Está fazendo um enorme sucesso aí, eu tive a oportunidade já de assistir dois shows dela, realmente ela tem um talento invejável, saber um pouquinho mais aí dessa cantora da nossa região, então é só expectativa grande e esperar, né, essa desenvoltura toda do Tif aqui na frente das câmeras aqui para a Infine TV. E, como eu já falei, linkar no seu site isso daí para a gente fazer uma bela parceria para os dois sites. Ele está preocupado com o link, não quero nem saber. Para os dois sites andarem juntos, você está entendendo? Ele só quer saber do link dele aparecer para o Tif. O dono do Televisão tem que estar preocupado com a audiência. Tá bom, tá bom. É o nosso Faustão aqui da Infine TV. Não, eu vou pegar o Tumarinho. Você já escolheu o cenário, tudo, você vê que o nosso estúdio é enorme, né, 200 mil quilômetros quadrados só de estúdio, é tipo um projeto. É impressionante, gente, esse lugar é muito grande. Quando eu assisti o Opinião e Debate pela primeira vez, eu olho para você, eu olho para a câmera, você entendeu? Eu fico mais à vontade. Aí, eu assisti pela primeira vez, meu Deus, onde é que o Roger achou esse projeto? Dá para jogar futebol de salão aqui no meu cenário. Olha o tamanho disso, gente! Olha, mas olha lá, cortou meu braço. É lindo, mas não se mexe. É lindo, mas fica apagadinho. Então, dia 3 de agosto, quarta-feira, que horas? Às 19h. 19h. Aqui na Infine TV, não perca, Tifabra, que o programa virou festa. Fala nisso, Tio, e as mídias sociais? Você quase não participa nessas mídias, né? Não, eu não uso isso. Facebook, Twitter. Uma loucura. Gente viciada, doente. Não consigo mais. Eu estava ali agora, antes, que você estava aqui gravando com outra pessoa, eu estava ali sentadinho no show, no netbook. não consigo ficar sem. É, virou trabalho, diversão, tudo junto e misturado. Olha lá, já mandaram até um negocinho aqui para o senhor. Arroba de Fabro, Vê Venturim, Madel Boro, João Casca, Ai, que delícia, já a noite vai ser boa. Gente, mas a gente não conta no negócio. Bia Espiade, parcerona sua também. Ela é. Não, não para, Twitter é um inferno, é só coisa do Ti, só a fotinha dele no Ti aqui. Então, pode, a gente falou, é, outro dia falaram assim, eu não vou mais usar o Twitter, porque eu uso, aí só aparece você lá, aí eu cansei, mas no Facebook eu divido. Mas é importante, né, tipo, para a divulgação, assim, do site, hoje, de qualquer trabalho. Sim, sim, sim. Porque a galera que está ligada nesse, né, nesse mundo de redes sociais, assim, é exatamente o público que acessa o site também. Então, a rede social é uma ferramenta para a gente divulgar o que está, o que tem de novo no site. Então, todo dia aparece uma novidade no site, vai, na coluna da Aninha Mendes, que é de moda, ou no édipo, que é cultura pop, assim, música, cinema, tal, meu blog, enfim, todas as coluninhas que tem ali no site. Apareceu uma novidade, a gente coloca ali no Twitter, estou me segurando para falar palavrão. Aí, aí no, no Facebook, tá o link, a galera já acessa, e fica sabendo na hora, promoção também, a gente está com uma promoção agora, da Maria Gadu, que vai fazer show na Red, a gente anunciou, a promoção entrou no ar, a gente anunciou nas redes sociais, choveu a inscrição no site lá, para a galera concorrer aos VIPs. Legal. É isso aí, acessem aí, www.viroufesta.com, a partir de terça-feira, dia 3 de agosto. Quarta-feira. Quarta-feira, é que eu estou associando o número 3 com a terça. Missão Destino, terça-feira, 19 horas. Virou Festa, quarta-feira, 19 horas. Eu vou te ensinar, depois, como faz programa de TV. Virou Festa, vou dar muita risada, esse R aqui. Virou Festa, dia 3 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, e o Missão Destino, terça-feira, todas as terças. Todas as terças. É isso aí. A faixa das 19 é minha, eu estou dominando ela. Está certo, está certo. Você entendeu? Não, é tudo bem, tem espaço para todo mundo. Todo dia vai ser uma coisa diferente. Quinta-feira, a gente vai fazer um show de calouros. É, você vai aqui com o Tifabre, figuraça. Pirão e Debate volta na segunda-feira, às 16 horas, aqui na Infinite TV. Fica agora com o cesteto do Roger Soares aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.